Tocam a rocha com a terapia que é isso que eu quero, meu filho, vai! É mais uma da terapia! PIXPET! Você tá me dando umas olhadas e deixando minha cabeça, meu, puta que pariu E o pior que esquece nem disfarça tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse seu gin já tá tomando, me fez delirar Será que foi? Deixa eu participar Alagoas! Oh, vontade de ser escano de Guadar, só cede bem devagarinho Tanto bota nessa boca, fica molhade Aí essa liga passando Oh, vontade de ser escano de Grava, Etene Dando bota nessa boca, fica molhade Aí essa língua passando Ultraprovações Alge Music É a plena da terapia de verão Gustavo Lima, Ana Castela Já tô chegando na minha boca e não vou aguentar Esse gin que cê tá bebendo Esse gin que cê tá bebendo, cê fez delirar Será que cê deixa eu participar? Olha o canudinho aí! Oh, vontade de ser escano de Guadar, só cede bem devagarinho Tanto bota nessa boca, fica... Ah, essa liga passando Oh, vontade de ser escano de Guadar, tanto bota nessa boca, fica molhadinho Grava, 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 Etene Aê, fugindo o cavaco É a tarde download, os flex CDs É a terapia na prévia de verão Só ensaiando, tá? Minuto da música Vai, vai, em refenda Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa É mais uma da prévia da terapia Balança, balança! Você já sabe qual é É só ensinar, imagina Passa o shopping na tua fé Já tá em casa Derruba! É café, mas prefiro já Que é pra relaxar E te deixar louca É café, mas prefiro já Que é pra relaxar E te deixar louca Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada Fica toda solta Faz cara de safado e vem tirar a roupa Gosta da terapia Disse que hoje fica louca E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se tem o que fazer Então, então passa Sei que ela gosta da terapia de graça Eu não sei quem inventou a bórdica Mas que invenção de outro patamar Ela me disse que gosta da terapia Tem refletas todo dia Ela gosta de balançar Quando eu te vi eu tava bem louco Na terapia todo mundo louco Esse daqui é o repertório novo Em dezembro tem terapia de novo Escuta! Você já sabe qual é É essa aí seguindo a marginal Tá na hora de meter o pé Na minha casa É pra ir tomar café Prévia da terapia 24 de novembro Sua música Prévia da terapia de verão Esse aqui é o spoiler Antes disso tudo Pugindo o cavalo ETM Andrade Downloads Flex CDs Solta que é sucesso Ó, isso aqui é um medley novo Amanhã vai tá disponível No sua música no YouTube O nome do medley é Medley Mac Life Gravando tudo Puxi do cavaco E treino e gravações Adrian CDs Black CDs Pixbet Um oferecimento da terapia Toca que eu quero ouvir Olha a terapia aí meu filho Só quem tá solteiro Joga a mão pra cima Vem, vem, vem Vem, vem Elas querem sentar pra nós Porque nós é envolvidos Porque nós é envolvidos Envolvidos com as danadas Que senta só pra bandido Moreninho 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 Safado Marrento Cheiroso Elas querem sentar pro Moreninho Que tá gostoso Oi Moreninho Moreninho Safado Cheiroso Elas querem sentar pro Moreninho Que tá gostoso Vai, senta vai, senta vai, senta vai gostoso Elas querem sentar pro Moreninho Que tá gostoso Vai, senta vai, senta vai, senta bem gostoso Elas querem sentar pro Moreninho Que tá gostoso Quem tá na terapia, ela bate a mão Atualizou de novo Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Vamos o quê, vamos o quê? Mas vai foder no modo rádio Tá tudo, tá tudo, bota tudo É pulmão A brisa sem fazer alarde Trampa do Henry só tem menino selvagem Que que te pode, pode sem massagem Bota aquelas gotas que nós não tem piedade Hoje eu tô com a trova do bruxo Sabe balançada que só tem mulher castuto E o Henry frente as absurdo Fode, 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 coloca, coloca tudo Hoje eu tô com a trova do Henry Essa banda do Henry frente as ela é um absurdo Fode, fode, fode tudo Meu batera, bota daquele gentilho que elas gostam Vai, 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 vai Muita chicanha pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Vai vai foder no modo rádio É puro meu Deus Tô tudo, bota tudo, bota alguém vontade Na brisa sem fazer alarde Chama o Henry que ele bota de verdade Essa banda tá em verdade Bota, bota, bota Bota a terapia que elas gostam Só quem tá solteiro Joga a mão pra cima Vai, Pantera, vai Quem gostou, levante a mão e faz barulho Que eu quero ver Já posso descer, já? Gravando tudo aqui em Capela, Alagoas ETN Gravações, Minuto da Música, Pix Pet Grava que eu quero ver, meu filho Vai Repertório novo É refrão Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais E não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois eu venço Canta comigo, ó! Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo Grava a E.T.M.A.E. Minuto da Música, Pix Pet Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Era frágil demais E não era capaz Mas não ouvi ninguém E tem E não que é nosso bem Eu me dediquei Por nós dois eu venço Eu e você Comprar o mundo Eu enfrento tudo A mulherada que sabe Bota a mão pra cima e canta E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente vai ser eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a... Quando o batidão acertou de novo Daqui pra frente vai ser eu e tu Calando a boca do mundo Repertório novo ao vivo em Capela Alagoas Repende, primeiro a mão, grava, meu filho E gostou lá, bota a mão e faz barulho Aê Pode botar no sua música no YouTube amanhã que é sucesso Vai! Atualizou de novo Barreira Produções Pedigão Minuto da música e até ele em gravações Toca que eu quero ouvir, meu filho Olha a terapia aí, meu filho Eu não tenho culpa de tu me amar Toma o balanço Mais uma da terapia do Enrique E fumando vindo de canto Eu e meus manos Cheio de ouro e corte americano Esse é o novo balanço Quando ela desce eu fico bando Você tem-me Enquanto eu conto Mede de copo com copo me olhando Toca a terapia, meu filho Só quem tá solteiro Tira o pé do chão É tipo 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 Toma, Toma Pó Toma, Toma, Toma Toma, Toma, Toma Toma, Toma, Toma Toma, Toma, Toma Fala pra mim, meu amor Vem, vem Vem me importa Vem, vem Vem me importa Vem me importa Vem me importa Vem me importa No spread Vem me importa Vem me importa Minuto da música Me importa De mim Derruba no súmulo, meu filho É mais uma da terapia Travou Quem gostou levante a mão e põe barulho É da terapia que elas gostam É mais um sucesso A cidade sabe quem é Todo mundo sabe quem é Não falo pra mim Lão de cemias A roda bateu pra dançada que minha Toda safada que é seta na Não me esqueceu, né? Na mente da meu dedê É terapia mil por cento Sabe que eu te boto no talento Se vir aqui te eu vou fervendo É pouco papo e tudo dentro É terapia mil por cento Sabe que eu te boto no talento Se vir aqui te eu vou fervendo É pouco papo e tudo dentro Quem é que te pega e te amassa na nave topada Que deixa meu nome sem sair da mente É um erro Quem é que te deixa marcado de trono da tapa Nessa arraba quente É um erro É um erro É terapia mil por cento É pouco papo e tudo dentro Quem é que te pega e te amassa na nave topada Que deixa meu nome sem sair da mente É um erro Quem é que te deixa marcado de trono da tapa Nessa arraba quente É um erro É um erro É um erro Quem é que te pega e te amassa na nave topada Sucesso minha amiga Rafaela Santos É a terapia de refreita Também fala de amor Escuta aí Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Então se encontrou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você Eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é louco entre nós? Quem é louco entre nós? Eu quis ser adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é louco entre nós? Vamos embora meu irmão, Léo Major Vamos embora isso É o Daniel É a turma toda junta É repertório de refreita Você colocou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você Confesso sem você Eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é louco entre nós? Quem é louco entre nós? Eu quis ser adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é louco entre nós Quem é louco entre nós? Eu quis ser adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é louco entre nós Eu não sei quem é louco entre nós Você que é louco entre nós Você que é louco entre nós Eu não sei o que é louco entre nós Eu não sei o que eu quero Em refeita Loude Cedias O que eu vou te falar agora Grava na memória Porque depois dessa conversa Eu tô indo embora Nunca mais Você vai ter o privilégio De me ter na cama Nunca mais Vai ouvir da minha boca Dizer que te ama Vai sentir Um vazio tão intenso Com a minha ausência Vai doer Mas foi você que procurou Aguente as consequências Dessa traição Dessa traição Quem ama de verdade não trai Não trai Não trai Acabou de perder De uma vez quem te amava demais Quem ama de verdade Não trai Não trai Não trai Não trai Perdoei a primeira e a segunda Não perdoa mais Quem ama de verdade Não trai É mais longo Repertório novo É a terapia Eu não trai Nunca mais Você vai ter o privilégio De me ter na cama Nunca mais Vai ouvir da minha boca Dizer que te ama Vai sentir Um vazio tão intenso Com a minha ausência Vai doer Vai doer Mas foi você que procurou Aguente as consequências Dessa traição Dessa traição Dessa traição Quem ama de verdade não trai Não trai Não trai Acabou de perder De uma vez quem te amava demais Quem ama de verdade Não trai Não trai Não trai Não trai Perdoei a primeira e a segunda Não perdoa mais Quem ama de verdade Não trai Ai que delícia o verão A gente mostra o rio A gente fica no chão Ai que delícia o verão A gente fica no chão Ai que delícia o verão A gente mostra o rio Vai, fui eu, fui eu Ai, que delícia, tá tocando o paredão Fendi semana quente, eu doido por uma parra Convida a minha turma pra gente fazer zoada Mandei logo a mensagem no grupo da condição Dragão blousia, do biquíni, hoje é só pra entregação Fendi semana quente, eu doido por uma parra Convida a minha turma pra gente fazer zoada Mandei logo a mensagem no grupo da condição Dragão blousia, do biquíni, hoje é só pra entregação Ai, que delícia o verão, a gente mostrou bem Já toca no panedão, swing do verão Rebelo, fora e swing com você, Gabriel A gente brinca no chão Ai, que delícia o verão, a gente mostrou bem A gente brinca no chão, a mim, hoje é só Bota no talo pra escutar no máximo o volume O swing do verão Ai, que delícia o verão, a gente mostrou bem A gente brinca no chão, a mim Não vou Fim de semana quente, eu doido por uma farra Convida em minha turma pra gente fazer zoada Mandei logo a mensagem no grupo da condição Dragão, bronzinha, vou biquíni, hoje é só pra entregação Fim de semana quente, eu doido por uma farra Convida em minha turma pra gente fazer zoada Mandei logo a mensagem no grupo da condição Dragão, bronzinha, vou biquíni, hoje é só pra entregação Ai que delícia, se chama, se chama, se chama A gente fica no chão Ai que delícia, se chama, se chama, se chama A gente fica no chão A gente fica no chão, vai, 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 vai Repertor e swing com você no caminhão E a gente fica no chão, ai, 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 ai Alô, Henrique Raiz, Henrique Raiz Ai que delícia o verão, a gente mostra o gringo, a gente brinca no chão Ai, 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 que delícia Tudo ok? Pode dar start no melhor repertório do Brasil? Dá o play aí, vai! Que o Will tá no game! Ah! Ah! Uh! Mais dose, bebida rosa De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do Job? Tava na França Bebendo numa praia em Jopar E quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o teu lado sapato Olha, deixar você molhada Só não ficar sem graça Ô baby, se tu quer me ver Tem que me acompanhar Que a minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Tá com a presença na goma Antes de eu ir viajar Que eu não sei quando eu volto Nem se eu vou querer te trombar Larga esse seu celular e brinda Na minha cama faz coisa linda Vem com mais duas amigas Ainda é palhaçada Todas que quiserem vir são bem-vindas Elas sempre duas das preferidas Tem maconha, tem bebida O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tava na França, bebendo numa praia e no bar Quero saber o que cê esconde debaixo dessa marra Quero te ver pelada e despertar o teu lado sapato Olha, deixar você molhada, só não ficar sem graça Ô baby, se tu quer me ver, tem que me acompanhar Que a minha vida tá corrida, eu não posso te esperar Taca a presença na goma, antes de eu ir viajar Que eu não sei quando eu volto e nem se eu vou querer te trombar Larga esse seu celular e brinda, na minha cama faz coisa linda Vem com mais duas amiga, ainda é palhaçada Todas que quiserem vir são bem-vindas, elas sempre gostam as preferidas Tem maconha, tem bebida e muita cachaça Dois, dois, bebida rola De salto alto Vem com isso, vem com isso Será que ela é do tchau Tava na França Bebendo numa praia e no bar Dois, dois, bebida rola É o swing do rio Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do tchau Tava na França Bebendo numa praia e no bar Comparado talvez, mas inconfundível Oio, 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 vai, 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 vai A gente não deu certo, mas Eu tenho certeza que O destino deve estar nos olhando Com aquela cara de quem diz Eu tentei juntar vocês dois Mas o destino deve estar nos olhando Decepcionado Que pena, que pena Que a gente estragou tudo Porque pensamos tanto em ser perfeitos E os perfeitos não sabem amar E a gente estragou tudo Olha por apontarmos tantos nossos erros E os erros vão sempre estar aqui O destino deve estar nos olhando Com aquela cara de quem diz Eu tentei juntar vocês dois Mas o destino deve estar nos olhando Decepcionado Que pena, que pena O destino deve estar nos olhando Com aquela cara de quem diz Eu tentei juntar vocês dois Mas o destino deve estar nos olhando Decepcionado Que pena, que pena Que a gente estragou tudo Porque pensamos tanto em ser perfeitos E os perfeitos E os perfeitos não sabem amar E a gente estragou tudo Olha por apontarmos tantos nossos erros E os erros vão sempre estar aqui O destino deve estar nos olhando Com aquela cara de quem diz Eu tentei juntar vocês dois Mas o destino deve estar nos olhando Decepcionado Que pena, que pena E você está na sombra do olhar Pensei em te guardar Mas foi melhor assim E na sombra do olhar Tentei te encontrar Mas nada além de mim E de onde estou Eu posso ver O caminho que me leva a você Diz pra mim O que eu já sei Tenho tanta coisa nova pra contar De mim De mim Diz pra mim Só eu não sei E você está Na sombra do olhar Eu pensei em te guardar Pra nunca mais ter fim E na sombra do olhar Pensei em te guardar Pra nunca mais ter fim De onde estou, eu posso ver O caminho que me leva a você Ou diz pra mim, o que eu já sei Tenho tanta coisa nova pra contar De mim, ou diz pra mim, só eu não sei É a hora certa pra recomeçar Assim A cerveja tá gelada, festa já tá lotada A galera tá falando inglês É rei, vida e vaquejada Segura essa pancada Hoje tem revoada outra vez Hoje tem revoada outra vez E no meu paredão já dei o play, 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 play E se é one day, you leave this world behind So if you will remember, I'll find my soul Oh, Gatinho! Cuidado! É rei, vida e vaquejada A cerveja tá gelada, festa já tá lotada A galera tá falando inglês É rei, vida e vaquejada Segura essa pancada Hoje tem revoada outra vez Hoje tem revoada outra vez E no meu paredão já dei o play, 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 play E no meu paredão já dei o play, 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 O item é voada outra vez Que? O item é voada outra vez E no meu paredão já deu play 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 Se tem um jeito de deixar isso de trás Então deixa a vontade de ser um papel Só sua agora A mala é tome o meu xixão Ele sabe o meu xixão Ele sabe o seu pai Ele sabe o seu pai E tira, tira o pé no chão Tira, tira o pé no chão Vai, 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 vai Hey V Marqueteada Chegou Pensou que eu tinha parado, né? Eu voltei É o da me firmar Ai que saudade que eu tava de uma putaria Ai que saudade que eu tava de uma putaria As dominhas descendo, o faridão batendo Opa e o bar de boca, elas tudo louca Mas agora a saudade acabou Meu nome agora é carnaval É só puta e vral É só cidade e tchau É só cachorrada e au, 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 au Meu nome agora é carnaval É só puta e vral É só cidade e tchau É só cachorrada e au, 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 au Vocês vão ter que me aguentar, viu? É só daqui eu voltei É só tadi bem Planti quem não me dê Ai que saudade que eu tava de uma putaria Ai, que saudade que eu tava de uma putaria As novinhas descendo, faridão batendo Ocupa de boca, mas tudo louca Mas agora a saudade acabou Chama a porra! É só putaria e cal É só cidade e cal É só cachorrado e tal, tal, tal Fudei Meu nome agora é carnaval É só putaria e cal É só cidade e cal É só cachorrado e tal, 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 tal E no comando do beat Batique Essa é a Dab Fima É com Deus! Que delícia quer te ver de pouca roupa Ai, que delícia quer beijar a sua boca Ai, que delícia quer te ver embriagada e suada De amor, deixa a janela, tranca a porta, liga o abajur Com sua sombra na parede e com seu corpo dor Ensinação, excitação, é um tesão que vê assim Tudo dá pra mim Amor E joga o vinho todo no seu corpo Me chama pra eu ir tirando aos poucos Me chama pra eu ir tirando aos poucos O som ligado baixo lá no fundo Faz você dançar Faz você dançar Me joga contra a porta do banheiro Me pega e bagunça o meu cabelo Me fala sussurrando em meu ouvidor Que vai fazer amor comigo Fecha a janela, tranca a porta, liga o abajur Com sua sombra na parede e com seu corpo nu Ensinação, excitação, é um tesão que vê assim Tudo dá pra mim Amor Joga o vinho todo no seu corpo Me chama pra eu ir tirando aos poucos Me chama pra eu ir tirando aos poucos O som ligado baixo lá no fundo Faz você dançar Me joga contra a porta do banheiro Me pega e bagunça o meu cabelo Me pega e bagunça o meu cabelo Me fala sussurrando em meu ouvido Que vai fazer amor comigo Você for roda o fim, irmã Uma nova fase Quem, quem, quem me viu mentir? Sucesso firma É a música do ano papai Aparecer China CD Já virou com a CD Quem me viu mentir? Hoje é sexta-feira Tenho uma missão impossível Saí com os amigos e deixava olhar em casa Não posso ser visto hoje Eu sou invisível Modo caspazinho Pego todas na balada Quando eu cheguei de cara Eu vi logo a amiga dela Do lado da minha mesa Tava a Ju e a Rafaela Foi toda situação E o que eu tentei fugir Mas dessa festa Eu não quero sair Saída Hoje já me viram na balada Bebendo a mais de mil Arrudeado das melhores do Brasil Ligaram pra mulher E quase que a casa caiu E eu postei receio Quem me viu mentiu Quem me viu mentiu Quem me viu mentiu Tava bebo Tava cego Acho que me confundiu Quem me viu mentiu Quem me viu mentiu Tava cego Tava bojo Quase que a casa caiu Quem me viu mentiu Quem me viu mentiu Tava bebo Tava cego Acho que me confundiu Quem me viu mentiu Quem me viu mentiu Tava bebo Tava cego, quase que a casa caiu Ai meu Deus Temos que a nova firma, crime, mil mentiras Amor quebraga, é prime firma Já é sexta-feira, tem uma opção imusível Saio com os amigos e deixo a mulher em casa Posso ser visto hoje, sou me desvido Modo o casparzinho, pego todas na balada Quando eu cheguei, cara Eu me lavo amiga dela, do lado da minha mesa Tava a Ju e a Rafaela, mas eu sou situação Digo que eu tentei fugir Da balada eu não quero sair Seca que foi uma boda Olha, me viram na balada, bebendo a mais de mil Arrudeado, as melhores do Brasil Brincando pra mulher e quase que a casa caiu E eu postei hashtag, quem me viu? Ó, quem me viu, mentiu Quem me viu, mentiu Tava pego, tava cego Acho que me confundiu Quem me viu, mentiu Perguntava cego, acho que me confundiu Quem me viu, mentiu Ai meu Deus Alô, maçã no barraca Moreno Ô, moreno Quem me viu, mentiu, tá? Ô, Diego, LCD Todo mundo junto Desce, Cavação Firmo Quem me viu, mentiu Tava pego Tava pego Tava pego Tava pego Tava pego Tava pego